Você está ouvindo Pizza de Dados, o primeiro e mais querido podcast sobre ciência de dados no Brasil. Bem-vindo, todo mundo, ao episódio especial de três anos do Pizza de Dados. Eu sou a Letícia. Eu sou o André Otávio tomando cerveja, desculpa. Vai ter que entrar para a edição essa. Já começamos bem. Já começamos bem. Eu sou o André Souza. Oi, eu sou a Jéssica. É isso aí, pessoal. A gente não acreditamos ainda. Estamos comemorando três anos de podcast, de episódios. Esse é o episódio número 35. E a gente conseguiu nada mais, nada menos, nem mais nem menos, que André Souza, para fim, falar com a gente sobre ciência, sobre mudança de carreira e muitas coisas. E tomar cerveja junto com a gente. Exatamente. Eu queria deixar aqui bem claro que as meninas me falaram antes de a gente começar a gravar que elas nunca beberam cerveja durante a gravação. E hoje é a primeira vez. Ou seja, lançando tendências. Lançando tendências. Exatamente. André, conta para quem não te conhece. Acho que muita gente vai te conhecer, mas muita gente talvez não te conheça. Fala para a gente quem você é, o que você faz e, obviamente, a sua pizza favorita. Vamos lá. Quem sou eu? André Luiz Souza. Eu sou mineiro de BH. Nasci, cresci na comunidade do Alto Veracruz, em Belo Horizonte. Sou cientista. Eu costumo falar que existem tipos de cientistas. Cientista de dados, cientista da mente. Eu sou cientista. E gosto de estudar a mente humana. Hoje em dia, eu sou cientista de dados. Na verdade, cientista. Por que que eu sou cientista de dados? No Spotify, na sede de Nova York. E trabalhando com o sistema, basicamente o sistema de recomendação de músicas do Spotify. E pizza favorita. Gente, eu não gosto de pizza. Não acredito. Será que eu vou ser expulso do programa? Polêmica. Julgado, talvez. Foi engraçado que hoje, mais cedo, quando eu estava olhando a pauta, eu vi assim, pizza favorita. Aí eu falei assim, gente, eu não tenho uma pizza favorita. Aí eu olhei, eu estava conversando com uma amiga minha, eu falei com ela assim, se eu falar que eu não gosto de pizza, será que eu vou ser expulso do programa? Ou eu posso, sei lá, eu posso inventar uma pizza e falar que eu gosto dessa pizza. Tipo, pizza de arroz. Aí eu fui procurar. Gente, existe, sabe? Pizza de arroz. É do Brasil, né? É uma coisa nojenta. Isso. É uma coisa nojenta. Se você for olhar na internet, mas existe. Então, fica aí. Pizza de arroz. Minha pizza favorita. Realmente, esse episódio é para lançar a tendência. Até a pizza, porque normalmente a gente tem algumas repetições de pizza, né? A calabresa, o peperoni vem muito. Mas de arroz, realmente... Pois é, ó. Você pega o arroz, imprensa assim, na massa, fica aquela coisa nojenta. Mas aí, ó, tendência. Que invenção, cara. Mas, André, uma coisa que você faz muito no Twitter é fazer uma explicação de uma maneira bem didática e simples sobre neurociência, né? E como que essa mistura de neurociência com sistema de recomendação, como é que isso funciona no seu trabalho? Pois é. O que eu costumo falar é que toda empresa de tecnologia... Na verdade, toda empresa de tecnologia, não. Toda empresa no mundo, a gente está sempre desenvolvendo produtos e serviços para as pessoas usarem. Só que a gente esquece de um pequenino detalhe nesse processo, que é o seguinte. Quem vai usar esse produto ou serviço que você está desenvolvendo é uma mente humana. Um cérebro que processa informação de uma forma X e é esse cérebro que vai decidir se ele vai usar ou não o seu produto. Então, da mesma forma que às vezes, por exemplo, suponhamos que você tem um lote, aí esse lote tem um buraco no meio que passa um rio e você quer construir uma ponte ali que liga um lado desse lote com o outro lado do lote sem destruir o rio. O que você vai fazer? Você vai contratar um engenheiro para poder pensar nessa ponte. Esse engenheiro, ele precisa ter uma formação de... Ele precisa conhecer do material que ele vai usar para construir a ponte. Ele precisa ter um conhecimento, sei lá, espacial para ele saber quanto de material que ele vai precisar para ele ligar um lado ao outro. E ele vai precisar de ter um conhecimento técnico de como colocar esse material no local para construir a sua ponte. Então, a gente sabe desse conhecimento específico que essa pessoa tem que ter para construir aquela ponte. Quando a gente quer construir alguma coisa para uma pessoa usar, a gente nunca utiliza esse conhecimento de como a mente funciona, como a mente processa informação, como que essa mente vai aceitar ou não o seu produto. E a gente tem visto uma tendência grande nas empresas de tecnologia de trazer esse tipo de profissional que entende da mente humana para poder falar, olha, a gente quer fazer isso como produto ou serviço. Que tipo de mente que a gente vai encontrar e o que a gente precisa fazer para ter uma probabilidade maior dessa mente utilizar esse serviço e gostar desse serviço. Então, é basicamente isso. A interseção da neurociência à tecnologia ou com as empresas de tecnologia hoje é basicamente isso. É basicamente trazer para a empresa um conhecimento da mente humana. Como que a mente humana funciona. Então, hackear seres humanos para eles usarem serviços e produtos. Basicamente isso. Isso porque a gente não chegou ainda lá na empresa do Elon Musk, que já está colocando assim, eletrodos dentro do seu cérebro para controlar com Bluetooth. É, é desse jeito. Mas é como se fosse hackear a mente, mas não no sentido negativo de, olha, eu vou hackear para você fazer o que eu quero. Mas é de hackear no seguinte sentido. Eu quero entender como essa mente funciona para eu poder saber o que eu posso oferecer para essa mente. Para eu saber o que eu posso oferecer para essa mente, eu preciso saber como ela funciona. E esse como ela funciona não é só em termos fisiológicos. Não é só saber que um neurônio X faz alguma coisa Y. Mas é saber como que a gente processa informação. Se eu quero que a pessoa faça uma ação X, que tipo de informação que eu preciso oferecer para essa mente para que ela decida fazer aquela coisa que eu gostaria que ela fizesse. Interessante. Mas, para mim, ainda é muito abstrato, assim, pensando em que a gente aprende quando a gente estuda ciência de dados. A gente vai online e fala lá, vai fazer um sistema de recomendação. E aí, você tem lá os modelos e tal. Como é que isso funciona mais na prática, assim? Como é que você consegue aplicar isso naqueles algoritmos que a gente vê? Ou talvez em algoritmos criados pela própria empresa? Pois é. Uma... Vou dar um exemplo... Tentar dar um exemplo mais prático. Todo mundo aqui utiliza o Spotify. Espero, né? Preciso. Meu salário todo mês. Então... A gente está disponível lá também. Exatamente. Aí, ó... Escutem o Pista de Dados no Spotify. Então, todo mundo escuta certos cantores, certos podcasts. E a gente tem internamente os dados que eu consigo, por exemplo, montar um modelo de afinidade. Eu consigo saber, por exemplo, a Jéssica, das pessoas que ela escuta, quais são os cantores, as bandas, que ela tem uma maior afinidade ou não, com base no padrão dela de escuta. Não com base em outras coisas. Mas pode ser que existam outros fatores, por exemplo, a hora que ela escuta música, o que ela pensa sobre o que é ser fã de alguém, ou como que ela gasta dinheiro com as pessoas que ela... com os artistas que ela gosta. Todos esses fatores influenciam também em como ela interage com certos artistas ou não. A gente pega essas informações a partir de pesquisas de survey, por exemplo, dessas informações de como que a Jéssica escuta música, como que ela gasta dinheiro com música. E a gente pega essas informações e joga dentro do modelo do seguinte, olha, ela escuta esse cantor X dessa forma. E ela gasta dinheiro com esse cantor dessa seguinte forma. Pronto. A gente já colocou dois parâmetros no sistema agora. Ele vai utilizar esses dois parâmetros para poder fazer uma previsão de quem que é o próximo cantor que ela vai gostar, quem que é o próximo cantor que ela vai escutar. E a diferença de um modelo, vamos dizer assim, de inteligência artificial ou de machine learning, vamos colocar inteligência artificial, não. Um modelo de machine learning específico, só de comportamento na plataforma, ele vai utilizar só o comportamento de que hora que você escuta ou como você escuta, mas a gente traz essas outras informações de fora, que não tem a ver com aquele comportamento na plataforma, para poder montar os modelos que vai tentar fazer algum tipo de previsão do que ela vai escutar depois. O conhecimento neurocientífico específico vem já do profissional que vai fazer o seguinte, olha, como eu conheço a mente, como ela se comporta quando ela gosta de alguma coisa, eu consigo prever como ela vai gostar ou não de certos cantores ou certas características e coloco essas características dentro do modelo também, como parâmetros. Coisas que dá para mensurar. Que não dá para mensurar, aí não tem jeito de a gente colocar como modelo do parâmetro. Mas é basicamente isso, é sempre esse jogo de dados comportamentais e dados, talvez, implícitos e explícitos, mas não comportamentais. Que eu consigo colocar essas duas coisas juntas dentro de um modelo, para tentar fazer um tipo de previsão específica sobre que tipo de cantor que você vai querer escutar depois. Nossa, muito legal! Só fazer um comentário, né, para tentar entender um pouco melhor. Então, na verdade, não são duas áreas, né? Um campo que tem uma intersecção ali, que você tem de aprendizado da parte de neurociência com a parte de estudo comportamental, mas outra parte de ciência de dados com coleta de informação com as pesquisas e por aí vai, né? Isso, é extremamente interdisciplinar e é aquele tipo de coisa. Por exemplo, eu tenho um conhecimento muito sólido de como a mente funciona, da parte da neurociência. Eu tenho um conhecimento um pouco sólido sobre como montar esses modelos computacionais, mas eu não tenho, por exemplo, conhecimento de engenharia de dados, por exemplo, para poder montar esquemas específicos de como esses dados devem se combinar um com o outro. Então, eu tenho que sempre trabalhar com um engenheiro de dados especificamente para poder me ajudar nisso. Eu tenho que trabalhar com um analista de dados para poder me falar assim, olha, se os dados estiverem organizados nesse esquema X, é assim que a gente vai utilizar esses dados no modelo para poder fazer as previsões. Então, assim, não dá para fazer tudo e acaba sendo extremamente multidisciplinar por causa disso. E multidisciplinaridade é uma coisa fantástica. É vida, né? É assim que você aprende. Exatamente. É assim que você aprende sobre outras áreas e é assim que... Assim, eu costumo falar que a vida é complexa. É a gente que divide em caixinhas para poder entender o que está acontecendo. Mas no fundo, no fundo, está aqui, olha. A gente está aqui conversando. Eu tenho coisas fisiológicas acontecendo na minha cabeça, porque eu estou falando. Eu tenho processos químicos acontecendo ao mesmo tempo. Eu tenho processos sociais acontecendo ao mesmo tempo. Eu tenho processos termodinâmicos acontecendo ao mesmo tempo. A gente só divide para a gente entender as partes. Mas está tudo acontecendo ao mesmo tempo. E multidisciplinaridade é isso. É uma forma de trazer essa multitude de coisas que está acontecendo no comportamento. E a gente consegue trazer isso para o estudo que a gente faz. Eu acho isso fantástico. Nossa, eu estou impressionada. Eu estava aqui batendo palmas. Muito legal. É sensacional. É muito interessante, assim. E é uma coisa que, quando a gente começa a estudar ciência de dados, né? Vai nos tutoriaizinhos e tal. E a gente está tentando aprender mais sobre o assunto. É uma coisa que passa batido. E não dá nem para a gente imaginar, assim. E aí, uma coisa que eu fico pensando é, muita gente que está olhando a gente, talvez, esteja fazendo modelos dentro da capacidade de cada empresa, de cada time, etc. E se, de alguma forma, isso é aplicável para empresas em escalas menores, que talvez não tenham pessoas tão técnicas nessa área, mas que querem, de certa forma, se aproveitar desse tema. O que você acha disso? Eu acho que é aplicável. Eu sempre falo que a primeira coisa que qualquer empresa que quer trabalhar com esse modelo de negócios, de ser extremamente data-driven, a primeira coisa que tem que fazer é entender os dados que entram e entender a estrutura desses dados. Uma coisa que o Spotify tem que eu acho fantástica, a gente tem uma área de coordenação de dados, de estruturação de dados, que é fantástica. Então, assim, você tem times internos que o trabalho deles é, basicamente, preparar os dados que entram para que outros times internos utilizem esses dados. Por que isso é importante? Porque, primeiro, que você só consegue fazer uma análise de dados. Se você entender os dados que você tem e entender mesmo. Quando eu falo entender, eu não estou falando só do tipo, sei lá, seu produto está logando quantas vezes a pessoa, sei lá, entra numa função específica do seu produto. Tá, mas você sabe como que isso está sendo logado? Que formato? Por quanto tempo? Que tipo de latência você tem quando esses dados entram? Que formato que ele vai... Quando eu falo formato, é formato mesmo. Está sendo uma coisa binária? Está sendo um número? Está sendo um string? Caracteres? Como que esses dados estão entrando? Porque isso vai ditar muito do tipo de análise que você vai fazer. E esse é um ponto. E o segundo é que você organizando esses esquemas, quando você está começando, quando a coisa escalar para uma magnitude maior, você não vai ter problemas de custo com esses dados. Porque uma coisa que é muito comum quem está fora dessas empresas pensar é que assim, ah, olha só, o Google está pegando todos os seus dados. Eles estão fazendo um monte de coisa com os seus dados. Galera, manter dados e manipular dados é caro. É caro. Vou dar um exemplo da magnitude disso. Se a gente pegar um usuário do Spotify, ele escuta mais ou menos de 40 a 50 cantores diferentes. Então, imagina agora eu montar um modelo de afinidade para cada usuário e cada cantor que tem na plataforma. Eu estou falando de parear, tipo, 400 mil pessoas, só numa região, por exemplo, com uns 20, 30 mil artistas naquela região. Só aí eu vou ter bilhões e bilhões de pares. Que eu vou ter que ter um poder computacional muito grande para poder manipular essas coisas. E a gente só consegue, vamos dizer assim, economizar dinheiro nessa manipulação de dados porque a gente tem um time específico que vai esquematizar esses dados de uma forma que o custo de manipulação disso vai ser um pouco menor. E o Spotify fez um trabalho muito bom de organizar os esquemas desses dados de uma forma que otimiza o uso, a manipulação. E mesmo agora com a escala sendo muito grande, a gente não tem um custo muito exorbitante, por exemplo, para rodar um modelo de machine learning. De novo, ainda é caro. Tipo, um dos principais custos que a gente tem na empresa é literalmente desses modelos de machine learning que a gente está rodando o tempo inteiro. Eles demoram mesmo. Eu costumo falar assim, sei lá, as pessoas que estão na academia, às vezes elas falam assim, ah, big data é o quê? Você tem uma tabela ali de milhões de linhas, aí você roda alguma coisa e demora, sei lá, uns três minutos e pronto. Não, eu estou falando de modelos que às vezes eles rodam, sei lá, por dois dias para a gente ter um resultado que fala, olha, não foi bem o que a gente precisava, então bora rodar de novo. Então o custo é muito alto. Então, uma dica que eu dou para empresas que estão começando, a primeira coisa é conheça os dados que você está recebendo. E quando eu falo conhecer de novo, não é saber a variável, é conhecer a estrutura da variável, como que você pode organizar essa variável de uma forma que, ah, na hora que eu for manipular isso com uma outra variável, como é que eu posso otimizar o custo? Como é que eu faço, por exemplo, para toda vez que eu rodar query, por exemplo, eu não ter que ler a tabela inteira de uma vez. Eu tenho que ter um esquema específico que eu posso ler sessões da minha tabela só que vão ser específicas para aquela análise que eu estou fazendo, por exemplo. Então essa é a primeira dica que eu dou. E com relação aos profissionais, de novo, se a sua empresa está começando, treine as pessoas para que elas sejam capazes de fazer isso, porque esse tipo de profissional híbrido no mercado é raro, esse profissional que trabalha com tanto dados, dados como manipulação de dados e entender também do comportamento é raro e quando acha um profissional caro. Porque, de novo, lei do mercado, se é raro, ele vai ser caro. Então investe no funcionário que você tem, no profissional que você tem, treine esse funcionário, porque primeiro você vai ter uma pessoa que vai estar dentro do processo desde o começo e segundo que você pode literalmente moldar no sentido positivo. esse funcionário com um treinamento que vai ser de acordo com o crescimento da sua empresa. Então, assim, a principal dica é conheça os dados que você tem, de verdade. Porque muitas vezes também a gente tem a questão de que as pessoas têm que saber do negócio. Quando eu falo do negócio, é do business, né? Do que está sendo necessário ali. E esse é um custo adicional em cima de um treinamento de qualquer pessoa que também é caro, né? As pessoas não são algoríticos que você vai jogar e está tudo certo. Tipo, ela não precisa saber do que está acontecendo. E esse é muitas vezes também um custo que não é contabilizado quando você pensa em, tipo, ah, mas eu posso contratar uma outra pessoa que vai vir e vai resolver o meu problema. Mais ou menos, que ela também está vendo isso em contexto e tal. Exatamente. Concordo plenamente. Eu tenho uma pergunta. Diga lá. Teve uma coisa que você falou que foi com relação a ah, você faz o investimento, você roda o seu modelo e às vezes o resultado não é bem o esperado, né? Como que você trabalha para lidar com esse tipo de resposta que não é bem o que era esperado ou não é a resposta que você queria, né? Os dados viram para você e falam assim não, não, não. Não é bem assim. Não é bem assim. Pois é, porque a gente acontece mais frequentemente do que a gente gosta de admitir, né? E também se você já encontrou alguma situação que foi pressionado para, ah, muda aí um pouco esses dados que estão entrando para dar uma melhorada no resultado para ser uma coisa mais legal para a gente. O que eu acho que acontece, né? Muitas empresas estão entrando nesse mundo data-driven se chocam às vezes com a resposta que o dado tem para dar e falam assim não, mas isso não é bom porque é meu KPI porque é o KR desse ciclo e ai, 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 socorro. É, e eu acho que é uma pergunta muito válida por dois motivos. O primeiro deles é que gente, dado messy é bagunçado não adianta a gente aprende na faculdade sei lá, como manipular os dados como tratar, por exemplo outliers, essas coisas mas quando você chega na vida real é uma bagunça é bagunçado eu costumo falar que as áreas de formação os cursos de formação de cientista de dados eles têm que ter um curso que chama assim como lidar com a bagunça de dados sei lá, a prova tem que ser o seguinte pega um banco de dados real da vida real joga na mão da pessoa manda a pessoa fazer algum tipo de análise específica porque ai vai ver o problema na vida real como ele acontece a gente tem como que a ciência eu acho que para responder essa pergunta do quando não é esperado o que a gente o que a gente faz quando a gente é cientista a gente tem uma pergunta específica e a gente tem uma hipótese a gente monta uma hipótese então todo cientista quando ele tem uma curiosidade ele não vai fazer um experimento sem ter uma resposta que ele espera daquele experimento então sempre se tem uma hipótese muitas vezes e muito mais do que como a Jéssica falou muito mais do que a gente quer as vezes a nossa hipótese não é confirmada com os dados e a ciência ela trata dados como um rei o que o dado te falou é o que é você pode as vezes tentar interpretar de uma forma diferente mas está ali é factual então assim eu não vejo nas empresas uma tentativa de mudar isso tipo de falar assim olha muda os dados um pouquinho ou vamos mudar a análise para dar o que a gente quer isso não tem o que tem é gente que só ignora mesmo e esse ignorar é do tipo olha o dado está te falando que você precisa ir no caminho A aí o CEO da empresa fala assim mas eu quero ir no B e vai no B então assim é um pouquinho não tem aquela coisa do tipo olha faz alguma coisa aí para a gente poder ir no B e ter uma uma consistência factual disso e isso não tem muito mas o que tem é gente literalmente ignorando por isso que eu costumo falar que existe uma diferença entre data driven gente que toma decisão com o dado mesmo e data informed que é gente que pega os dados fala assim tá eu tenho essa informação mas vou usar isso só como informação mas vou tomar minha decisão baseado no que eu quero mesmo e no meu caso eu como cientista quando eu acho uma coisa que não é esperado para mim é fantástico porque é o que me é o que me intriga a querer conhecer mais sobre aqueles dados e buscar o porquê que aquilo não confirmou a hipótese que eu tinha antes mas a gente não tem muito pelo menos nas empresas em que eu trabalhei não tem muito essa coisa do tipo olha vamos manipular isso um pouquinho para poder mostrar fatos de que é diferente o que tem mesmo é a gente falando e isso tem em toda empresa tem no Spotify tem no Facebook tinha no Google e a gente ia olhar os dados e falar assim tá eu entendi isso mas a gente vai fazer diferente isso tem muito infelizmente eu perguntei muito dessa coisa do mudar os dados porque quando eu trabalhava no Serenata a gente tinha muito essa situação do querer o dado aberto do governo e as pessoas falavam assim mas se eu liberar uma planilha com essa informação as pessoas vão entender errado e não é o que eu quero que as pessoas entendam por isso que eu faço um PDF com um relatório dos resultados do jeito que eu quero e aí a gente ficava todo naquele processo de mas não é bem assim por isso que é sempre uma curiosidade minha essa coisa do data informe é bem isso mesmo é do ah não eu sei disso que o dado está falando que você fez a pesquisa que você fez a análise mas eu vou seguir o meu feeling aqui que o meu sentimento é certeiro e aí depois às vezes você tem que chegar olha o dado te avisou você estava avisado e você tocou num ponto muito importante que é essa questão das pessoas utilizarem dados para manipular do jeito que eles quiserem porque isso é possível então por exemplo eu posso pegar uma mesma base de dados aí eu posso construir por exemplo um gráfico que vai te dar uma informação muito distorcida do que aquele gráfico de fato está dizendo ou aqueles dados de fato estão dizendo isso acontece então por isso que eu sou muito fã de disponibilizar os dados mesmo porque aí eu faço o seguinte olha eu fiz a minha análise está aqui a minha análise e está aqui os dados se você não concorda com essa análise pega esses dados monta uma análise diferente e vê se condiz com o que você está querendo acreditar mas aí já é você no seu processo de fazer a sua análise de dados então por exemplo todas as pesquisas que eu faço dentro do Spotify toda vez que eu apresento os resultados eu apresento a minha análise e no primeiro slide da apresentação tem um link falando assim estão aqui os dados puros é só pegar e analisar se tiver alguma dúvida e até mesmo às vezes para conferir alguma análise que eu fiz ou às vezes para fazer algum tipo de slicing diferente então por exemplo eu faço muita pesquisa global assim no mundo inteiro aí às vezes eu estou analisando os dados aí eu percebo que não existe muita diferença sei lá entre a África o Brasil e a Europa como não existe muita diferença o que eu faço eu junto esses dados e faço uma análise global então às vezes alguém pode virar e falar assim ah mas e no Brasil aí eu falo olha geralmente no Brasil não teve diferença será que não teve mesmo ok tá aqui os dados aí você pega e faz essa análise porque pode ser que tenha alguma diferença que faça sentido para aquela pessoa mas que no processo da minha análise não fez tanta diferença que a ciência é a nossa forma mais pura né exatamente porque a ciência aberta que na verdade é uma redundância né na ciência a ciência é justamente isso né essa é a minha teoria essa é a verdade até que se prove outro contrário até que outra pessoa exatamente venha e e conteste aquilo que eu tô falando né eu gosto de falar que muito bom estar errado porque é assim que a ciência avança porque eu faço alguma coisa aí depois de um tempo alguém descobre que aquilo é um pouco diferente legal a gente avança é isso então assim estar errado nesse sentido é muito bom na verdade e isso algumas empresas tem uma abertura maior pra esse tipo de vamos dizer assim erro outras nem tanto algumas são mais agressivas em termos a Jéssica falou tem um OKR específico e a gente precisa então de números que comprovem que a gente tá chegando em algum lugar e tal só pra dar um exemplo bem prático disso porque eu sou do tipo que mesmo quando as pessoas querem um número específico eu eu tento mostrar que tem um direito diferente de olhar então uma coisa que toda indústria usa todo mundo usa é o tal do NPS que é o Net Promoter Score todo mundo gosta de usar aqui então só pra explicar assim em termos bem gerais você quer saber se o seu produto ou seu serviço vai ser recomendado por alguém você faz uma perguntinha assim numa escala de 0 a 10 quanto você recomendaria esse produto aí com base no que a pessoa responde você monta um você faz um cálculo e monta uma nota e essa nota fala o tanto que seu produto é bom ou não se ele é recomendável ou não e tem um time específico dentro do Spotify que gosta muito de utilizar isso um trabalho que eu fiz com eles foi o seguinte eu fiz uma simulação mesmo peguei dados reais e fiz uma simulação falei assim olha imagina que acontecesse tal coisa durante o período de um ano então vamos medir esse tal desse NPS durante um ano aí eu mostrava pra eles o resultado e consegui mostrar assim empiricamente que não é uma nota confiável não é uma coisa que você pode virar e falar assim olha isso realmente é o retrato do que é realmente que as pessoas estão achando e não é e não é porque ele tem problemas metodológicos então de novo se uma pessoa não concorda comigo pode não concordar mas aí eu quero evidências também empíricas que mostrem que aquele argumento não faz sentido da mesma forma que eu consegui mostrar empiricamente que o meu argumento faz um pouco de sentido e assim a ciência sabe o que eu lembrei? eu lembrei de uma de uma história que eu vi um tempo atrás que é a história do bule de chá voador acho que é uma coisa assim que era justamente pra mostrar que a ciência é uma coisa que você tem que provar e não desprovar e daí a história era que alguém falou tipo que disse assim tem um bule de chá que tá sendo que tá orbitando ao redor da Terra numa distância X e é isso e aí você não tem como desprovar que o bule de chá não existe porque o espaço é muito grande é muito difícil e aí o bule de chá pode ser muito pequeno entendeu e eu não lembro exatamente tô parecendo o Gustavo só lembrando as coisas pela metade mas basicamente era você só pode provar que o bule de chá existe se ninguém provar que o bule de chá existe ele não existe mesmo que na realidade ele exista mas se alguém não provar ele não tem como falar que ele existe é, eu costumava dar esse exemplo quando eu dava aula de metodologia pra falar exatamente isso deixa eu ver se eu lembro a frase específica que era assim a falta de evidência não é evidência de falta basicamente isso em inglês faz mais sentido mas a ideia toda é você não ver alguma coisa não quer dizer que a coisa não exista mas você ver uma coisa que antes você achava que não existia é prova de que aquela coisa existe então basicamente assim, é isso mesmo o ônus da ciência é de provar alguma coisa e não de desprovar alguma coisa então por isso que sem entrar em mérito ético e tal e em assuntos mais cabulosos mas por exemplo quando as pessoas falam assim comigo ah, você como cientista você devia mostrar que, provar que Deus não existe esse tipo de coisa eu fico assim esse não é o papel da ciência o papel da ciência não é desprovar a existência de alguma coisa que as pessoas acham que existam a gente tem uma certa parcimônia na ciência porque certas explicações são mais plausíveis do que outras e pronto a gente não precisa ficar tentando desprovar as coisas porque esse não é bem o papel da ciência é, bule de chá de Russell é o nome da teoria isso eu adorei essa teoria quando eu li eu achei sensacional e ainda mais nessa linha assim você falou bastante de metodologia e tal uma coisa que eu fiquei curiosa é como que você desenvolve uma nova hipótese como que esse processo metodológico entra talvez isso aqui seja interessante até uma hipótese de ser formada e um projeto ser criado como é que é esse processo? essa é a parte que eu falo que cientista tem que ser um pouco criativo fazer ciência é um processo um pouco criativo por quê? você tem uma pergunta específica então por exemplo você tem a seguinte pergunta o que faz alguém se tornar fã de um artista? essa é uma pergunta empírica eu quero saber o que faz a Letícia gostar sei lá o que você gosta de ouvir Letícia? eu gosto muito de musicais de musicais da Broadway esse tipo de coisa filmes musicais tipo Hamilton essas coisas? tipo Le Miserable tipo Chicago esse tipo de musical então o que que faz? mas Letícia fala também que você tava com a música da Moana na cabeça esse tempo atrás aí musicais da Disney claro eu tô semana inteira com Shine e I'll Make a Man Out of You é tipo nossa programando enlouquecidamente ao som de Disney adoro pois é olha só quebrei o André olha só não eu tava esperando sei lá Beethoven não mentira uma pergunta empírica é a seguinte o que que faz a Letícia gostar de musicais? o que que faz ela ser fã de musicais e não sei lá de punk rock? é uma pergunta empírica só que o que as pessoas geralmente acham o que a ciência faz a ciência vai e começa a explorar o que que pode ser na verdade não na verdade a gente como cientista a gente tem algumas hipóteses então pode ser que não sei talvez a Letícia teve um tipo de infância específica e essa infância específica da Letícia fez com que ela com que ela tenha um gosto uma preferência maior por esse tipo de musical sei lá uma hipótese específica seria o seguinte quando ela era criança ela toda vez que ela tava triste ou sei lá toda vez que ela tava perto do pai dela o pai dela colocava um musical e isso fazia com que ela tivesse um sentimento bom então por isso que ela gosta essa é uma hipótese aí a gente vai testar essa hipótese a gente não chega pra testar o que que faz ela gostar de música a gente chega pra testar o seguinte será que é o fato dessas músicas estarem ligadas ao pai estarem ligadas à infância que façam que ela goste disso aí a gente vai testar essa hipótese específica e não a pergunta original então respondendo a sua pergunta como que a gente chega nessas hipóteses aí entra a criatividade do pesquisador quando a gente tem uma pergunta uma intriga a gente começa a pensar o que que pode causar isso o que que será aí a gente traz conhecimentos de outras áreas traz conhecimentos às vezes de gente conversando com outras pessoas um outro exemplo específico da minha área aqui no Spotify a gente tem uma área do Spotify chamada Spotify Marketplace que é a área do Spotify que ajuda ou trabalha com os artistas então por exemplo um artista que quer colocar uma música numa playlist ou ele quer lançar uma música é o lado do Spotify que trabalha com esses artistas e uma coisa que a gente queria descobrir é o seguinte o que que faz com que um artista decida ou não que uma música deva ir pra uma playlist essa era a pergunta então você vamos agora colocar a Jéssica no exemplo a Jéssica é cantora e ela tem uma música o que que faz com que ela decida hum vou lá no Spotify tentar ver se o Spotify coloca essa música minha na playlist deles o que que faz isso a gente fez uma sessão de brainstorming pra levantar algumas hipóteses ah pode ser porque ela percebeu que toda música que toca numa playlist do Spotify é uma música boa logo se ela colocar a música dela lá as pessoas vão perceber como uma música boa ou pode ser porque vindo de uma playlist do Spotify quer dizer que as outras pessoas vão perceber que é o Spotify que gostou daquela música e se o Spotify gostou quer dizer que é uma música boa então a gente levantou várias hipóteses e depois tentou testar algumas hipóteses específicas então basicamente o processo de levantamento de hipóteses geralmente é dependendo da criatividade do pesquisador e geralmente sessões de brainstorming com outros times pra poder chegar numa resposta mas a ideia principal que eu acho que tem que ficar aqui é que cientista não é aquele tipo de pessoa que tem uma pergunta e sai no mundo procurando uma resposta aleatória é o contrário a gente tem uma pergunta aí a gente cria duas três ou quatro hipóteses e testa essas hipóteses eu tenho duas coisas pra comentar a primeira é sai da minha cabeça porque de fato eu gosto de musicais porque eu tenho uma lembrança da minha infância com a minha família e assisti o musical em São Paulo e foi o musical que me ensinou em inglês eu baixei as músicas em inglês pra escutar e claro Disney cresci com Disney e tudo mais então sai da minha cabeça André terapia terapia no episódio ele foi falando eu falei gente o que que tá acontecendo e a segunda coisa é a seguinte por exemplo eu esqueci de falar que essas coisas a gente descobriu no próprio Spotify os seus dados ah entendi ai meu Deus que vergonha porque o meu Spotify é de como diz a minha mãe de Kibia Sutiã tem tudo lá eu ouço de tudo com parênteses quando eu tava criando esse modelo de afinidade de cantores e tal ai eu vou criando os modelos e geralmente eu uso eu como teste pra ver quando eu fiz ai eu fiz um ranking dos dos dez principais cantores assim que eu escuto mais e que eu tenho um maior grau de afinidade ai você tá falando que escuto de tudo tipo o meu o meu primeiro foi tipo Maria Bethânia ai o segundo Selena Gomez ai o terceiro tipo Bruno Mars tipo super eclético eclético cara eu acho que o o negócio do Spotify do ano passado aparece tipo ah no último ano você ouviu cantores de cinquenta e nove países diferentes e eu tipo hã? o que? tipo oi? eu ainda tenho uma pergunta relacionada a última coisa que você falou que por exemplo nessa questão de infância né eu tenho a teoria de que é por causa de alguma coisa de um momento feliz na infância como é que nesse caso você testa isso? como é que você tenta validar essa hipótese? é perguntando diretamente pra pessoa? depende depende da hipótese específica mas a gente tem laboratórios dentro do Spotify que a gente traz pessoas pra experimentos mesmo aí de novo aí entra a questão da criatividade que eu posso descobrir essas coisas com perguntas diretas ou eu posso fazer isso com medidas implícitas que é o que geralmente eu prefiro que é por exemplo não sei se eu quero saber se você linka e isso eu tô falando como que eu investigaria esse ponto específico eu quero saber se você tem na sua mente uma ligação específica entre ouvir música ouvir musicais e pensar no seu pai por exemplo ou pensar em alguém da sua família eu faria um estudo com eye tracking por exemplo te colocaria em frente uma televisão colocaria o óculosinho lá aqui de rastreamento ocular basicamente medir pra onde você tá olhando e ia te dar uma tarefa do tipo assim olha aí na tela pra ver toda vez que você vê nessa tela sei lá um ponto branco você aperta um botão mas na verdade o que eu estou fazendo é vendo se você associa no seu olhar o musical com a imagem do seu pai por exemplo aí a gente consegue fazer isso de uma forma muito específica olhando o que a gente chama de sacadas vamos um pouquinho de neurociência agora como é que nosso olho funciona nosso olho nunca na verdade tá parado ele tá sempre mexendo o tempo inteiro e toda vez que a gente olha de um ponto A pra um ponto B não é nunca direto o nosso olho nunca sai do ponto A pro ponto B direto ele sai do ponto A volta no ponto A aí sai um pouquinho mais longe volta pro ponto A sai um pouquinho mais longe volta ele vai indo e voltando um tanto de vez até chegar no ponto B é assim que ele vai fazendo e a depender de quanto tempo ele demora pra fazer isso quer dizer que você tá associando duas coisas na sua mente então eu poderia ver esse tipo de associação por exemplo olhando o seu padrão ocular que seria uma medida implícita que eu gosto de utilizar algum outro pesquisador poderia utilizar uma coisa mais direta de perguntar ah você está feliz quando você está feliz você lembra o dia aí te dá alternativas e você marca alguma coisa eu gosto de medidas mais implícitas porque é mais difícil da pessoa mentir com medidas mais implícitas um experimento que eu fiz uma vez por exemplo eu coloquei um rapaz do lado da namorada mostrava um vídeo em que passava uma mulher super atraente nesse vídeo e eu queria saber se ele olhava pra essa mulher atraente estando do lado da namorada e eu perguntava pra ele depois olha passou uma mulher atraente você olhou pra ela a resposta dele foi assim não não olhei na hora que a gente olhar no comportamento ocular óbvio que ele olhou todos eles óbvio que eles olhavam então assim geralmente a medida mais implícita entre aspas mais verdadeira porque existem coisas no nosso sistema cognitivo que a gente não consegue controlar mesmo porque é muito implícito então a gente não consegue controlar esse é um deles por exemplo e aqui de novo não estou falando que homens vão olhar isso porque tem que olhar não estou falando que é o tipo de coisa que chama atenção e que às vezes você olha até meio vamos dizer assim sem perceber mas você acaba fazendo isso mesmo até instintivamente talvez né uma coisa meio isso muito interessante colocando todo mundo no fogo dá um exemplo disso na área de tecnologia quando eu trabalhava no Google no Google eu trabalhei no Android que era basicamente o sistema operacional dos celulares e tablets e eu estava no time da câmera do celular do Google então na época a gente tinha uma função na câmera que a gente chamava de live photos na verdade era uma função que a Apple já tinha mas basicamente é o seguinte quando toda vez que você tira uma foto o que o sistema fazia é o seguinte ele gravava alguns segundos antes de você apertar o botão e alguns segundos depois de você apertar o botão porque a ideia era a seguinte quando você aperta o botão ele queria salvar um pouco do que aconteceu antes e um pouco do que aconteceu depois só que a gente queria uma forma de avisar isso para o usuário sem ter que jogar na tela dele falando assim olha essa função está ligada porque imagina você pega o seu celular para tirar uma foto aí na hora que você está apontando para alguma coisa aparece uma mensagem lá no meio atrapalha a experiência da pessoa então a gente queria uma forma de avisar que aquilo estava ligado aí de novo entrou o meu papel de neurocientista eu falei assim olha tem uma coisa que chama a atenção das pessoas que é movimento então a partir do momento que a gente fizer um ícone que tem algum tipo de movimento nesse ícone isso vai chamar a atenção das pessoas e as pessoas vão perceber que aquela função está ligada ou não essa era uma hipótese como que a gente testou esse experimento que eu falei a gente colocou um óculos de rastreamento ocular nas pessoas trouxe pessoas para o laboratório para poder tirar fotos e a gente via se aquele movimento chamava a atenção das pessoas e depois fizemos uma testagem para saber se prestar atenção naquele ícone dava informação de que aquela função estava ligada ou não então é basicamente isso que a gente tenta trazer é assim que a gente tenta trazer o conhecimento de neurociência para uma coisa mais aplicada à tecnologia e até hoje essa função existe quem tem o Google Pixel que é o telefone do Google vai ver que essa função que a gente chama de live photos é um ícone que ele gira um pouquinho então na hora que você vai tirar a foto você vê um ícone girando você sabe que aquela função está ligada e é impressionante só de você colocar um giro pequenininho aquilo já chama atenção das pessoas as pessoas já olham para aquilo e às vezes é tão rápido que a pessoa não percebe que olhou mas o sistema cognitivo registra que aquilo aconteceu basicamente isso dois comentários só com relação a isso um deve ser muito legal ser humano de laboratório porque tem o rato e ser humano de laboratório e o outro é que é para a gente ter noção de como o cérebro é capaz de processar muita informação muito rápido porque a gente às vezes não se dá conta eu acho fantástico meu lado mais próximo da parte de biologia sempre fica um pouquinho emocionante é esse tipo por exemplo processamento cognitivo de linguagem dessas coisas a gente está falando assim de milissegundos de processamento que a gente consegue pegar uma informação e trazer aquela informação para uma completude assim muito 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 rápido isso para mim eu acho muito impressionante quando você vê pessoas que por exemplo estão passando por uma situação muito arriscada tipo está vindo um carro alguma coisa assim e que o corpo da pessoa responde antes da pessoa tipo tomar conhecimento daquilo e isso é muito fascinante de fato tem vários estudos por exemplo que mostram que a gente tem vários casos infelizmente de policiais por exemplo que atiram em pessoas quando eles acham que a pessoa está com uma arma na mão tem vários estudos mostrando por exemplo que é estudos que a gente chama de estudos de priming que é basicamente o seguinte a gente faz a mente da pessoa ficar sujeita a algum tipo de informação X para ver se essa pessoa responde de uma forma específica então esse experimento foi o seguinte eles mostravam rosto de pessoas e um objeto depois então eles pediam as pessoas para fazer o seguinte você sentava no laboratório o pesquisador falava o seguinte olha para essa tela você vai ver uma pessoa e um objeto pessoa objeto você vai ver isso um tanto de vez toda vez que você olhar uma pessoa e que aparecer um objeto você tem que me falar se esse objeto é uma arma ou não esse é o seu papel aí você aperta sim se for uma arma não se não for uma arma era esse o papel então o cara sentava e via lá uma cara X aí aparecia uma mesa não uma cara X parecia um computador não uma cara X parecia sei lá um revólver sim e assim por diante só que qual que é o objetivo do experimento é medir o tempo que você demora para reagir entre ver um rosto e falar se é uma arma ou não porque a ideia é quanto menor esse tempo maior é a associação que você faz entre essas duas coisas e o que foi triste do estudo foi que ele mostrou que quando o rosto que ele mostrava era um rosto de um negro a resposta para falar se é uma arma ou não é muito mais rápida do que quando você mostra um rosto branco e uma arma então basicamente sim aparecer um rosto branco e uma arma ele acerta é uma arma mas o tempo que ele demora para fazer isso é muito maior do que o tempo que ele demora para fazer a mesma coisa se for um rosto negro e uma arma então a partir isso é implícito isso não quer dizer que a pessoa está lá assim nossa eu sou racista e negros tem mais armas não é isso cognitivamente como a gente faz essa associação implicitamente essa resposta acaba saindo no nosso comportamento sem a gente perceber então aí é assim que a gente traz a neurociência tentando ver esses tipos de comportamentos mais implícitos e como que isso afeta o uso que a gente tem de certos produtos é basicamente isso e falando nisso assim um pouco da questão de viés a gente tem o nosso viés como pessoas que acaba se transformando para o dado uma coisa que eu fico pensando nessas empresas que são bastante talvez muito dos Estados Unidos o Spotify tem a sede aqui na Europa mas como é que essa questão da coleta de dados porque toda vez que a gente fala de uma coleta de dados mais diversa então vamos supor a questão do óculos da realidade virtual é mais difícil você fazer um estudo que vai incluir pessoas da América Latina da África então como é que é lidado com isso dentro do seu dia a dia como é que funciona essa questão de combate ao viés que é natural todo mundo tem seus viés mas a gente tem que ativamente combater isso tem duas formas que eu como pesquisador lido com isso uma ser claro o suficiente nos resultados do estudo falando olha esse estudo foi feito com a população X e não pode ser extrapolado para uma população que é diferente dessa e sempre trago isso como assim forte no estudo foi para uma população específica X agora o outro lado do André é o lado que pressiona do tipo olha se você é uma empresa séria que quer realmente ser inclusiva em vários aspectos do seu produto gaste dinheiro e faça com que a pesquisa chegue nesses lugares onde ela precisa chegar então por exemplo eu vou dar um exemplo bem real na verdade de quando eu trabalhava no Google eles estavam criando na época eu acho que não existe esse produto mais ele chegou aí para o mercado mas saiu era uma câmera que ela ficava pendurada no seu como um colar você colocava tipo um colar ficava pendurado no seu pescoço ou você colocava essa câmera em algum lugar e ela randomicamente tirava fotos do ambiente então a ideia era que ela meio que adivinhava quando que era uma situação memorável e tirava essa foto esse era um ponto e a segunda coisa que ela fazia ela fazia uma coisa que era um nome extremamente ruim para a feature mas ela embunitava a foto ela fazia a foto ficar mais bonita era isso só que duas coisas aconteceram primeiro eles fizeram testes com homens o tempo inteiro esse teste do colar então eles colocavam a camerazinha pendurada aqui no pescoço da pessoa e a pessoa saia pelo mundo e saia tirando foto ninguém pensou do tipo assim gente existe um ser no mundo que chama mulher esse ser no mundo tem seios e quando você coloca uma câmera no meio essa câmera vai ter um ângulo diferente ou ela vai ter ninguém pensou nisso quando o produto foi testado aí eles deram esse produto para as pessoas dentro da empresa testar e um tanto de mulher falou assim olha esse negócio está tirando foto do teto ou esse negócio não está no ângulo direito por quê? porque ninguém tinha pensado nisso antes então mas isso era uma coisa fácil de resolver o outro ponto do embelezamento o teste assim primeiro era um algoritmo que embelezava a foto o que que era embelezar a foto naquele contexto? deixar a foto mais clara aí você pensa o seguinte você pega uma pessoa de pele escura a pessoa entra na foto o que que o embelezamento vai fazer? vai deixar a pessoa mais clara aí foi aonde eu cheguei e falei assim olha se a gente quer realmente que um produto seja um produto inclusivo a gente tem que sair testando isso em todos os lugares do mundo não é só que dentro do Vale do Silício na Califórnia que tem um tanto de gente branca não vai nem perceber que o aplicativo está fazendo isso e a questão da identidade aí eu fui e falei falei assim olha pega um produto desse coloca por exemplo sei lá numa comunidade mais carente da África do Sul você acha que uma pessoa vai se sentir bem porque esse aplicativo está fazendo a pele dela ficar mais clara não é assim então ah mas é difícil é caro fazer pesquisa lá ok é isso mesmo mas se você quer ser um produto inclusivo gaste o seu dinheiro para poder ir para esses lugares para poder fazer as pesquisas então tem esses dois lados do André tem um lado que tá não quer ir não ok então veja esses resultados com cautela agora tem o André que pressiona e fala assim não se você quer ser um produto sério então coloca o dinheiro na mesa que a gente precisa fazer isso de uma forma mais inclusiva eu tenho uma pergunta filosófica aproveitando que a gente já entrou nesse contexto de viés e que o André faz e deixou de fazer no seu dia a dia a minha dúvida é mais assim como que você descobriu você queria trabalhar como pesquisador né cientista porque eu imagino que o ser humaninho não acordou com três anos de idade e falou assim mãe quero ser cientista e virar o Einstein ou coisa do gênero entendeu é mais fácil falar assim ah quero ser jogador de futebol ou astronauta eu queria ser motorista de ônibus tá vendo e assim o que que te fez né acordar pra nossa é o que eu quero fazer eu quero fazer ciência eu quero fazer pesquisa quero trabalhar com isso pois é no meu caso é a minha mente inquieta eu sou muito curioso e eu sou o curioso do tipo sabe a criança de três anos que pergunta por quê eu sou essa criança até hoje se você vira pra mim e fala assim nossa eu vi uma reportagem ali mostrando que sei lá garrafas de vidro fazem tal coisa no meio ambiente eu vou falar assim por quê e eu vou querer entender o porquê daquilo e tudo e o interessante no meu caso é que eu eu tenho essa curiosidade com tudo pode ser a coisa mais básica do mundo por exemplo eu já tive curiosidade de saber aqui nos Estados Unidos é muito comum eu imagino eu acho que em Dublin também mas aqui nos Estados Unidos é muito comum a gente dar gorjeta quando a gente vai num restaurante a gente vai no restaurante a gente come e dá gorjeta aí eu percebo que tem gente que sei lá dá 20% 30% 40% eu queria saber o que que leva a pessoa a dar a gorjeta que ela dá tipo o que que é será que ela avalia mesmo o atendimento será que é uma coisa específica sei lá teve uma coisa específica que aconteceu que ela gostou e ela vai dar uma gorjeta maior e geralmente eu tenho esses tipos de questionamento na minha cabeça outro uma coisa mais mundana às vezes eu recebo uns vídeos engraçados assim que o pessoal me encaminha vídeo engraçado de alguém fazendo alguma coisa tosca na internet geralmente as pessoas começam a rir eu rio também mas eu sempre fico pensando assim como que a pessoa chegou nessa ideia como que a pessoa como será que a pessoa estava sentada um dia e falou assim hum vou fazer tal coisa eu tenho essa curiosidade então acho que o que me levou a ser cientista é exatamente isso é querer saber o porquê que as coisas acontecem e mesmo as coisas mais triviais então por isso que acho que a Letícia comentou no comecinho do programa sobre as threads que eu faço no Twitter e geralmente é isso eu tenho curiosidade básica eu quero saber porquê que a pessoa soluça eu quero saber porquê que a gente chora quando a gente corta a cebola uma dúvida que eu tive recentemente agora coisa besta mas quando você ajeita o óculos no rosto você pode ajeitar pegando dos dois lados do óculos e puxando pra cima ou você pode apertar o meio o que que leva a pessoa a decidir isso porquê que alguém ajeita com as duas mãos outro com uma só e outro só apertando ou seja parece uma coisa que ninguém presta atenção e eu tenho esse tipo de curiosidade às vezes eu fico observando as pessoas na rua aí eu fico assim porquê que a pessoa faz isso eu tenho um comentário com relação a essa coisa do óculos porque eu tive uma colega eu toquei de escola muitas vezes em uma dessas escolas eu tinha um colega que ela usava as duas mãos pegando nas duas hastes do óculos pra poder tirar botar o óculos arrumar o óculos no rosto e aí um belo dia eu falei assim porquê que você faz isso porque geralmente eu fazia com uma mão só em qualquer canto né inclusive a minha lente tava sempre suja e ela falou assim ah porque eu tive aula de etiqueta e na aula de etiqueta ensinaram que se você põe as duas mãos nas duas hastes o seu óculos tem menos probabilidade de ficar torto porque se você pega de um lado ele vai ficar torto de um lado entendeu se você pega no meio é aí eu falei assim eu nunca parei pra pensar nisso mas eu reparei né isso mas e a questão da observação olha eu lembro isso foi não foi em Dublin foi calma foi na Singapura eu lembro eu tava trabalhando tava no Facebook eu tava fazendo um trabalho na Singapura aí eu lembro que o escritório do Facebook era muito perto do hotel onde eu estava então eu sempre ia caminhando sério parece coisa de gente louca mas eu comecei eu comecei a observar como que as pessoas mexem os braços quando elas estão andando tipo se elas jogam o braço muito pra frente ou se é pouquinho e eu comecei aí eu observei isso numa pessoa e eu fui o caminho inteiro observando isso em várias pessoas aí eu chego em casa eu vou pesquisar na internet porque que as pessoas fazem isso aí eu descubro que sei lá se movimenta o braço que melhora no equilíbrio do corpo e é isso e ciência é isso aí eu tenho essas curiosidades e às vezes eu posso pesquisar na internet às vezes eu vou e faço a pesquisa pra descobrir por que que acontece e aí continuando nesse esquema de ser pesquisador cientista e tudo mais eu acho que vem muito dessa área de ser pesquisador principalmente no Brasil que a gente só imagina pesquisa sendo feita na academia que publicar artigos e viver aquela pressão constante luta por bolsa e eu sei que você passou muito por isso não só no Brasil em outros lugares também ouia ouia e aí eu queria saber de você como é que você lidava com essa questão da pressão de publicação de gerar resultado de procurar investidor e aquela coisa toda é isso foi um dos motivos que me na verdade me tirou da academia porque eu eu gosto de fazer ciência pela ciência pelo conhecimento mesmo eu comecei a perceber que eu era um pedinte de luxo eu passava parte da minha vida acadêmica do meu trabalho pedindo dinheiro para as pessoas para poder fazer o que eu achava legal de fazer esse era um ponto e o segundo é a questão do ego assim eu gosto de ciência pela ciência pelo conhecimento na academia ainda infelizmente é muito comum pessoas fazerem ciência pelo status de ser cientista então eu me vi às vezes em alguns painéis de sei lá de discutir alguma proposta de pesquisa e ao invés das pessoas focarem na proposta da pesquisa elas focavam muito no ego delas do tipo ah mas ele não citou um trabalho que eu fiz ah mas é eu sei esse tipo de área que ele não sabe e e eu ficava assim gente mas e o trabalho que a gente precisa analisar então isso foi uma das coisas que me tirou da academia na verdade essa 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 busca louca por publicar e às vezes publicar por publicar que é aquele aquele tipo de coisa ah eu publiquei 200 artigos tá e desses 200 artigos quantos teve um impacto assim legal na vida das pessoas zero porque só outros é aquele tipo de coisa você escreve um artigo pra pra um pesquisador que um outro pesquisador lê e fala com o outro pesquisador o outro pesquisador lê e fala com o outro pesquisador e a coisa nunca sai da academia é então essa pressão eu não gostava você pega um artigo bom e corta em vários artigos pra você poder publicar muitos só pra ter muito só pra ter um número e eu não queria eu não queria fazer ciência com isso em mente eu não queria fazer ciência pra ser cientista famoso ou pra ter muita publicação o ponto não era isso o ponto é o meu ponto com ciência sempre foi trazer ciência pra melhorar a vida das pessoas ou seja trabalhando no facebook pra fazer com que eles sejam mais seguros na plataforma seja trabalhando no spotify pra fazer com que as pessoas se sintam felizes quando a gente faz uma recomendação boa é isso pode ser um impacto parece um pouco pequeno mas pelo menos ele é ele é mais tangível do que o impacto geralmente que a gente tem na academia eu gosto de publicar por exemplo eu gosto de escrever paper mas eu não gosto de escrever paper porque eu tenho que publicar então por exemplo na indústria a gente pode publicar na indústria primeiro que não tem a pressão da publicação na indústria porque não é não é o objetivo principal e segundo que é literalmente pra compartilhar conhecimento a única coisa ruim de publicação na indústria é porque como a indústria envolve dinheiro aí envolve questões legais então por exemplo eu nunca passei por isso antes de entrar na indústria mas pra publicar um artigo eu tenho que sentar e conversar com um advogado um advogado tem que ler o artigo e depois um advogado ler um artigo uma pessoa de relações públicas tem que ler o artigo pra poder saber se talvez uma linguagem uma coisa que eu falei uma pessoa de um jornal ou da mídia pode pegar aquilo distorcer então assim o tipo de revisão que eu tenho isso isso e é uma coisa que eu nunca pensei eu falei assim gente eu tenho que mandar isso pra essa pessoa por exemplo no facebook eu mandava muitos artigos pro pessoal de relações públicas e geralmente o pessoal que analisava era o pessoal que não fazia a menor ideia técnica do que eu estava falando mas eles faziam uma revisão no texto e falavam assim olha aqui você está falando que esse algoritmo pode determinar tal coisa tem como você falar que talvez ele tenha o potencial de não sei o que não sei o que ao invés de falar que ele pode determinar porque sei lá se o new york times pega isso vai falar assim olha facebook diz que não sei o que pode determinar não sei o que então assim é uma burocracia diferente mas não tem a pressão que tinha na indústria na academia desculpa e aí considerando isso eu vou pra uma pergunta polêmica desculpa desculpa gente bom da hora polêmica que é se existe ciência aberta em instituições privadas assim empresas privadas porque existem muitas empresas que publicam dados né mas ainda é uma coisa muito rara ou não não tem pelo menos como a gente queria que fosse não tem por dois motivos primeiro porque questões legais de privacidade mesmo então a gente o spotify tem dados que eu simplesmente não posso divulgar ponto porque eu tenho que proteger a sua privacidade então por exemplo eu sei o spotify sabe o tipo de plano que você tem o que você escuta durante o dia qual é a sua idade seu endereço esse tipo de coisa eu não posso publicar porque você fez um acordo quando você assina o spotify você faz um acordo com a gente de que você vai fornecer esses dados e a gente vai proteger esses dados então nessa parte eu acho que até tá certo é isso a gente tem que proteger mesmo e com relação a dados que não entram nessa gama que por exemplo talvez sejam os dados de alguma resposta de alguma pesquisa alguma coisa não dá pra ser aberto porque essas coisas custam dinheiro e às vezes o tipo de estudo que uma empresa tá fazendo é uma coisa que vai dar algum tipo de benefício financeiro pra aquela empresa e acaba virando segredo industrial então não dá pra assim a gente tem por exemplo a gente tem a ciência aberta interna que é do tipo quando eu faço minha pesquisa eu abro os dados internamente porque todos os funcionários tem o mesmo compliance de não divulgar aquilo externamente mas não dá pra por exemplo eu lembro quando eu estava no facebook eu queria eu cheguei a fazer uma associação com várias outras empresas redes sociais então eu fui no no twitter no youtube que a gente eu queria na verdade criar uma coisa que fosse segura pra todo mundo em todas as plataformas só que eu tinha dados do facebook que eu não podia divulgar pra eles eles provavelmente tinham dados que eles não podiam divulgar pra mim então assim era uma parceria do tipo assim olha a gente sabe umas coisas eles sabem outras o twitter sabe outras e vamos tentar encontrar e sem contar o que a gente sabe ver o que é bom pras pessoas mas o conceito de ciência aberta mesmo que a gente deseja não é uma realidade da indústria e até em certo ponto eu acho que pode até legal que não seja ainda principalmente com questão de privacidade de dados de usuários mas pra algumas outras coisas a gente poderia começar a caminhar pra esse lado é assim se você deixa os dados anônimos então o dado é público mas a privacidade está garantida por uma anonimização meu Deus eu estou inventando palavras a anonimização dos dados é certo e a gente tem por exemplo toda vez que eu faço algum survey por exemplo eu sempre quero garantir que as respostas que eu estou recebendo eu posso linkar depois com quem é aquele usuário na nossa plataforma e uma forma de fazer isso é toda vez que assim que você escolheu usar o Spotify que você criou a sua conta automaticamente o sistema vai criar um ID pra você que é um ID interno então um número que vai ser só seu e que a gente vai usar aquele número pra te identificar internamente pra análise e tudo mais e esse número é interno e ele não sai do Spotify pra nada nem pra você mesmo então quando eu faço uma pesquisa por exemplo que eu utilizo uma plataforma de survey que é externa eu tenho que criar uma forma de link mas eu não posso utilizar esse ID porque esse ID ele é privado então a gente tem umas tabelas que criam o que a gente chama de Partner ID que é do tipo assim olha esse ID aqui vai virar X que vai pra fora e quando a informação entrar eu pego esse X e linko de novo com esse ID interno mas aí por exemplo eu como pesquisador sou a única pessoa que tem acesso a essa chave vamos dizer assim e isso é interessante que nem internamente eu posso compartilhar eu posso nesse caso eu poderia compartilhar os dados vamos dizer assim depois que eu já linkei eu compartilho internamente mas a chave em si eu não posso porque pode dar possibilidade de alguém deixar isso vazar e essa informação acabar saindo da empresa então assim esse cuidado de privacidade a gente tem bastante e as empresas em geral tem bastante tanto o pessoal pode falar o que for por exemplo do Facebook mas esse cuidado com essa privacidade existe dentro da empresa fazer só um comentário até trazendo para uma coisa um pouco mais fácil de encontrar que são no mundo da tecnologia a gente tem muito meetup e por aí vai então a gente sempre está dando palestra eu particularmente adoro ir em evento e falar das coisas que eu estou fazendo desde que eu saí de serenata que eu tenho uma certa dificuldade de montar palestra porque sempre isso eu posso falar isso aqui eu não posso falar porque é o negócio da empresa então eu não posso falar de jeito nenhum isso aqui eu não posso falar porque eu devo proteger aquele meu cliente meu parceiro ali de negócio e coisa e tal então nem para chegar numa coisa mais séria que seria uma pesquisa só para vocês terem para os ouvintes terem ideia disso que a gente às vezes a gente até quer falar nossa estou implementando um algoritmo muito legal aqui nem dá posso falar sobre isso e quando eu estava no Facebook por exemplo qualquer palestra que eu ia dar eu tinha que mandar os slides da palestra para um time de advogados e relações públicas e eles faziam toda a análise do tipo olha isso aqui você pode falar isso aqui não pode às vezes era coisa até que não era segredo mas que eles pensavam assim olha mas se você falar alguém pode inferir que tem alguma pesquisa x acontecendo e isso é interno e tal e às vezes já aconteceu já aconteceu de vetarem mesmo tipo olha nesse evento não vá porque a gente aí historicamente a gente sabe que tem repórter e repórter é assim é profissão deles eles sabem como perguntar as coisas de forma que às vezes você acaba entregando alguma coisa sem querer e tal então tinha eventos que eles falavam olha isso aqui não vai não e tem a reputação da empresa também claro você quer manter ser mal interpretada é muito fácil num momento um pouco mais aberto exatamente isso foi uma coisa que eu entre aspas sofri um pouco quando eu entrei na minha empresa atual que eu nunca tive que passar por isso dessa questão de você ter que passar um blog post pra alguém ou passar um slide ou passar um não sei o que e isso é uma coisa que de fato é bem diferente ainda mais pra gente eu e a Jéssica a gente veio muito do mundo open source de palestras de código aberto e tal então foi um choque bem grande e até pra empresas que são consideradas assim mais abertas do tipo se você pegar esse sistema que saiu recentemente agora de inteligência artificial o GPT-3 até esse que eles querem que seja um projeto mais aberto eles liberaram parte do da API porque não dá pra liberar tudo primeiro porque se liberar tudo você acaba entregando um dos segredos da empresa vamos dizer assim e segundo porque aí as pessoas podem usar de forma errada e tudo mais mas a ideia é essa tá todo mundo com NGA essa que é a verdade exatamente exatamente pois é pra quem não sabe NGA é non-disclosure agreement que é basicamente é um contrato que você assina dizendo que você não vai comentar sobre nada do que você está trabalhando e é muito comum em empresas grandes de médio pra grande pra você garantir a proteção da propriedade intelectual da empresa bom sério esse episódio vai ficar muito longo mas eu tô amando não quero parar é legal é conversar essas coisas é legal e as pessoas tem esse tipo de curiosidade assim de dentro das empresas então é legal super super mas eu queria te fazer uma pergunta a gente comentou um pouquinho sobre essa sua curiosidade nata né mas o que você dá de dica pras pessoas que querem seguir seus passos que gostariam de fazer ciência pela ciência mas não necessariamente na academia o que você dá de dicas de coisas assim que realmente tem que ter tem que fazer e que não tem como escapar mesmo que seja difícil assim eu acho que a questão da curiosidade eu acho que tem que ser uma curiosidade tem que ser quase que natural assim porque uma das perguntas que eu lembro quando eu dava aula de metodologia de pesquisa eu lembro que os alunos chegavam e falavam assim ah mas como eu chego na minha pergunta de pesquisa aí eu ficava assim você não chega nela ela chega em você você vai estar jantando e vai ter um questionamento e essa pergunta vai cair no seu colo então só que ela faz isso se você for uma pessoa curiosa de começar a prestar atenção nas coisas e como elas funcionam então assim a curiosidade seria uma coisa que eu diria que é essencial e o segundo e eu acho que eu vou falar isso mais pela geração que a gente tá agora a gente tá muito numa geração ou num momento da história que as pessoas eu não queria dizer preguiça mas as pessoas consomem informação de uma forma muito rápida e essa rapidez causa essa ilusão de que a gente sabe ou não alguma coisa então uma dica que eu dou sempre pra quem quer ser um pesquisador sério é ser meio old school se você quer conhecer bem sobre o cérebro humano você vai ter que dedicar tempo pra isso não vai ser lendo um artigo da wikipedia por 15 minutos que vai te fazer um expert naquilo vai ser talvez durante uma hora todos os dias por sei lá cinco meses que vai te dar um pouquinho de olha agora eu já tenho um conhecimento específico sobre tal coisa então assim é dedicar mesmo tudo e isso serve pra esporte sabe se você quer ser bom um bom atleta você tem que treinar se você quer ser um bom pianista você tem que treinar se você quer ser um bom pesquisador você tem que treinar quando eu falo isso parece meio idiota porque a gente fala assim mas é óbvio mas a gente faz muito pouco disso as pessoas fazem muito pouco disso sabe eu acho que sabe para pra pensar quem tá nos ouvindo para pra pensar agora qual foi a última vez que você sentou e falou assim eu vou ler durante duas horas ler não tô falando de ficar lendo coisa no celular não você vai desligar o seu celular você vai sentar com um livro na mão e vai ler por duas horas muito pouca gente faz isso hoje e não tô falando que é a única forma mas dedicar então assim ser curioso e dedicar tempo para aquilo que você quer aprender eu escuto muita gente falando assim ah mas eu quero ser cientista de dados e é pra ser cientista de dados eu tenho que sei lá ter uma introdução à estatística eu falo é é bom você ter uma introdução à estatística ah então eu faço um curso desses aí sei lá de uma semana e vou tá bom não se você quer ser bom em estatística faz um curso desses de um ano que você vai ter que estudar uma hora por dia porque aí depois desse um ano você vai ter um conhecimento muito mais sólido do que a pessoa que sei lá assistiu um vídeo no youtube de 15 minutos e acha que entende de estatística então é dedicação mesmo eu lembrei de uma frase ou de uma situação que alguém que alguém virou para o Tiger acho que era o Tiger Woods aquele golfista profissional de golf falou nossa você tem muita sorte e aí ele falou é realmente depois que eu comecei a treinar 10 horas por dia eu comecei a ter muita sorte exato era uma coisa assim sabe de fato tinha muita sorte eu li uma entrevista com o Michael Phelps que ele falou que antes dele ganhar a medalha ele treinou por 365 dias direto aí o repórter perguntou mas nesses dias algum dia você ficou doente alguma coisa ele é fica aí mas eu ia e treinava é é isso então você tem que dedicar e de novo parece bobeira falar isso mas hoje em dia isso é muito pouco comum então se você quer ser um cientista sério dedique tempo pra isso e é dedicar mesmo você vai ter que sentar montar o seu calendário do tipo olha eu tenho que eu sou super oucidico essas coisas então eu tenho literalmente uma planilha que eu tenho todas as minhas horas da semana e eu tenho o número de horas na semana que eu separo pra aprender uma coisa X e aí de novo você tem que bloquear lá aquele tempo pra você poder fazer aquilo porque é só assim que você vai conseguir criar uma expertise em alguma coisa é dedicando tempo pra estudar aquilo é com certeza e isso vale pra qualquer coisa mesmo que quem esteja ouvindo a gente queira seguir uma outra área queira ir pra desenvolvimento de software o que quer que seja é sentar o bumbum na cadeira e estudar tem um amigo que ele escreveu um post ele não era formado em ciência da computação ele é sociólogo mas que tem um blog post dele que ele escreveu uma coisa muito legal que eu achei muito muito real né quando você quer se tornar corredor você tem todo um processo você começa correndo 10 minutos aí depois você começa correndo 20 minutos e aí você vai criando resistência você vai aprendendo você compra um tênis melhor então você precisa investir o tempo em se desenvolver tipo a gente faz isso muito com coisas mais físicas e a gente esquece de fazer isso também com a parte mais mental da coisa né que é tipo estudar desenvolver as habilidades de fazer as perguntas certas de conseguir aplicar os modelos e algoritmos e por aí vai né então esse exemplo dele de ah quando eu comecei a aprender a correr eu comecei correndo de pouquinho mas eu mantive a constância eu fui sempre consistentemente praticando e isso me levou a conseguir correr maratona meia maratona e por aí vai então acho que isso se repete também no nosso dia a dia a gente porque a gente se forma que a gente para de estudar tem gente quando se forma porque a gente para de estudar e eu um exemplo assim bem pessoal eu me formei a minha formação na graduação foi a primeira formação foi letras eu lembro que eu queria fazer eu queria estudar literatura de expressão inglesa então assim eu fazia aula de línguas mesmo de literatura e tudo mais hoje em dia eu trabalho com ciência de dados pesada então você pensa assim poxa o cara sai da letras trabalha com ciência de dados pesada como é isso aí o exemplo que eu gosto de dar eu trabalho muito com R porque sou velho então eu gosto do R não é porque hoje em dia todo mundo quer fazer coisa em Python até as análises de dados que é bom também não critico não mas eu sou do tipo old school e eu faço as coisas no R e olha que coisa interessante muita gente hoje utiliza o RStudio eu sou tão old school que eu as vezes ainda faço as coisas lá na linha de comando mas eu já escutei gente me falando assim nossa mas você deve ser muito inteligente que você aprendeu a programar em R mesmo formado em letras aí eu falo assim não é que eu sou inteligente teve um momento da minha vida que eu falei assim eu quero aprender essa porcaria e eu literalmente dediquei tempo da minha semana durante muitos anos pra poder aprender então eu sentava por uma hora ficava quebrando cabeça aprendendo a programar em R por várias horas durante vários anos então hoje eu sinto um conforto em programar em fazer minhas análises no R não é porque eu sou inteligente foi porque eu literalmente eu dediquei o tempo então da mesma forma que a Jéssica falou aí ah você tem que investir o seu dinheiro pra comprar um tênis você tem que investir o seu tempo pra treinar você tem que fazer isso com a parte intelectual também então eu literalmente sentei e falei assim olha da hora tal a hora tal todos os dias eu vou sentar minha bunda na cadeira e vou aprender essa porcaria desse R e foi assim então a gente tem que dedicar tempo mesmo o último episódio acho que foi o último episódio que a gente entrevistou o Beto de Almeida que ele era oceanógrafo e hoje ele tá ele tava no lift agora mudou recentemente e ele tá trabalhando no super set e aí eu perguntei pra ele como é que foi essa mudança e a resposta dele foi foi devagar foi muito tempo mas pra eu fazer uma coisa um pouco mais como diria uma tia minha todo mundo vê os tragos que eu tomo mas ninguém vê os tombos que eu levo é é isso quando não sei se todo mundo vai ter esse contexto mas teve dois anos atrás três anos atrás a Globo fez uma reportagem o Globo Repórter fez uma reportagem comigo e eu lembro que uma coisa que eu falei no finalzinho da reportagem foi o seguinte a nossa caminhada ela não tem que ser uma corrida porque se a gente corre demais a gente chega lá na frente muito cansado chega a gente gasta muita energia em coisas que não deve gastar e acaba não aproveitando quando a gente chega em algum lugar é caminhada mesmo então é devagar é devagar mesmo e não adianta a gente querer ser expert em alguma coisa em um mês dois meses é tempo toma tempo uma outra pessoa que eu admiro muito não tem nada a ver com o lado intelectual mas que tem essa questão de do treinamento é o Welcome John tem uma entrevista que ele deu que ele falou assim olha eu consigo tocar piano assim ele toca sem olhar ele faz inclusive tem uns vídeos na internet dele de pessoas assim a pessoa escreve uma coisa aleatória assim entrega pra ele ele só lê e consegue fazer a música ali na hora ele consegue montar tem um episódio fantástico que o cara pegou um manual de um forno entregou o manual de um forno pra ele falou assim faz uma música aí aí ele parou dois minutinhos leu foi sentou e fez a música na hora mas ele falou assim o treinamento que eu tive na minha vida pra chegar nesse ponto foi muito tempo ele ficava horas e horas e horas e horas e horas treinando como tocar piano é isso se você quer ser um cientista foda como o Elton John tem que dedicar tempo e assim o Elton John virou um cientista adorei André de novo muitíssimo obrigada por ter vindo falar com a gente nesse episódio de três anos do Pizza primeiro que é um orgulho pra gente trazer uma pessoa como você pra conversar com a gente e segundo que é uma coisa que é muito orgulho nosso do que a gente construiu aqui a gente nunca imaginou que ia chegar nesse ponto de três anos o primeiro episódio é um erro só não tem música não tem edição eu que fiz edição foi muito ruim então é muito muito legal poder poder mostrar para o Brasil todo para várias pessoas falar um pouco mais da parte técnica de uma pessoa que está fazendo ciência ciência mesmo pura nas maiores empresas do mundo então muito obrigada mesmo por ter se disponibilizado para passar esse tempinho com a gente eu que agradeço o convite foi muito bacana participar primeiro parabéns três anos e olha só tudo que a gente falou no programa foi devagar é verdade um mês três dias foram três anos mas eu que agradeço foi bacana participar me convidem mais vezes a hora que você quiser estamos sempre aqui gosto de bater esse tipo de papo eu acho que é válido é legal e parabéns de novo e muito obrigado pelo convite foi muito bacana muito obrigada bom para você que está ouvindo a gente espero que vocês tenham gostado até a próxima tchau tchau você acabou de ouvir mais um pizza de dados você pode encontrar mais episódios no itunes ou em seu agregador favorito e nos seguir no twitter em arroba pizza de dados para mais novidades quentinhas tchau tchau